Estrelas. Elas são enormes, quentes e estão em toda parte. As estrelas dominam o universo. Nosso destino está ligado ao destino das estrelas. Nascendo com violência, morrendo em explosões épicas, elas enchem o universo com poeira estelar, a matéria-prima da vida. Cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. São as estrelas que fazem o nosso universo funcionar. Toda a vida começa aqui. O que nos ilumina e nos aquece todos os dias não é nada senão luz estelar, porque o nosso sol não é nada senão uma estrela, como todas as outras. Mesmo visto da Terra, o sol é tão poderoso que sua luz é capaz de nos cegar. Ele é uma bola de gás superaquecido que ilumina o nosso sistema solar há 4 bilhões e 600 milhões de anos e que domina toda a vida sobre a Terra. O sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, o que significa que, na verdade, ele é imenso. Caberia um milhão de terras dentro do sol. Ele tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. E mesmo assim, o nosso sol é minúsculo se comparado às estrelas realmente grandes do universo. Etacarinai, mais de 5 milhões de vezes maior do que o nosso sol. Betelgoose, 300 vezes maior do que Etacarinai. Se ele fosse o nosso sol, encostaria em Júpiter. E ainda existe este monstro, VY Canis Majores, a maior estrela já descoberta. 1 bilhão de vezes maior do que o nosso sol. A gravidade em Betelgoose é tão forte que pode comprimir e fundir átomos cada vez maiores. O núcleo de uma estrela maciça é como uma fábrica que produz elementos cada vez mais pesados. O que também leva à destruição da estrela. Quando ela fabrica o elemento ferro, a estrela está condenada. Na ficção científica, há muitas ideias sobre o que seria uma máquina de matar estrelas. Por incrível que pareça, é uma coisa trivial. O ferro. Para uma estrela, o ferro é o elemento mais perigoso do universo. É veneno. O ferro absorve energia. No momento em que uma estrela maciça cria ferro, ela tem apenas segundos de vida. A estrela tenta descarregar energia naquela bola de ferro, tentando fazer uma fusão, mas não consegue. Então, essa bola está roubando energia da estrela. E é essa energia que mantém a própria estrela viva. Então, assim que esse ferro é criado no núcleo, a estrela decreta sua própria pena de morte. A batalha entre a gravidade, que tenta esmagar a estrela, e a fusão, que tenta explodi-la, chegou ao fim. Com o ferro, a fusão chega a um beco sem saída. A gravidade sempre vence. O núcleo de ferro desmorona. As camadas externas da estrela caem sobre si mesmas e uma explosão enorme é gerada. É o evento mais violento do universo, uma supernova. Em alguns segundos, as supernovas criam mais energia do que o nosso Sol criará em toda a sua existência. Segundos depois de...